E agora a gente muda de assunto para falar de histórias do futebol e conhecer o senhor Osvaldino. Ele é um professor aposentado e ex-jogador e ele lançou um livro com muitas histórias e curiosidades vivenciadas por ele e amigos durante sua trajetória. Causos e Coisas do Futebol, esse é o título de mais um livro de autoria do escritor cachoeirense, Osvaldino Pedro Vieira, um professor aposentado e com um currículo extenso no futebol capixaba. Ele nos recebeu em sua casa para contar sobre sua última obra e relação com a bola. Este livro fala, entra na história do quarto clube, o participante aqui de Cachoeiro, que foi o Estrela, Cachoeiro, Leopoldina e Ouro Branco. E atletas aqueles que vestiram a camisa durante muito tempo pelo Estrela. Desde sua primeira obra, as histórias do futebol são eternizadas, mas a última publicação vem chamando a atenção em Cachoeiro devido às curiosidades e grandes recordações do atleta através de muitas ilustrações, como, por exemplo, você sabia que a taça da Copa do Mundo já passou por Cachoeiro? Em 1971, na administração do prefeito Hélio Carlos Manhães, esteve à exposição no Banco do Brasil a taça Rúlio Rémeis. É, a taça Rúlio Rémeis, hoje é a taça da Copa do Mundo. E o curioso e inusitado gol de 1949, que está na página 176, hein? Que até hoje fica uma interrogação. Em um jogo entre Piracicaba e Santos, quando um jogador cobrou o escanteio e ele mesmo correu até a área após a cobrança e fez o gol. Mas, como assim? O jogo estava 2x1 para o Santos. A ciência explica que a bola de certa altura, ela deu aquela parada, diminuiu a velocidade, deu tempo de chegar e cabecear a bola. Esta matéria foi parar na Universidade, na UPS, na Universidade, na Pontificia Católica. Curioso, hein? E o bate-papo chamou a atenção para saber como o ex-craque enxerga o time do coração nos dias de hoje. Eu vejo o Estrela, hoje, numa situação muito delicada. Por que é delicada? Porque é um time, me desculpe o presidente, é um time de aluguel. Seu Oswaldino foi o primeiro e único jogador da história do Estrela do Norte Futebol Clube a ser consagrado como bicampeão, sendo técnico e jogador na mesma partida. Mas ele abandonou o campo em 69 e ficou como técnico da equipe amadora do Estrela do Norte e do Grêmio Santo Agostinho, ambos de cachoeiro. Depois, abandonou definitivamente o esporte para se dedicar à carreira de professor e auditor fiscal. E com tanta bagagem, com anos de experiência, o Seu Oswaldino já escreveu quatro livros, todos voltados para a história do futebol. Esse daqui são vários contos, são várias histórias que nunca foram divulgadas e, é claro, algumas histórias que valem a pena ser lembradas. São 263 páginas de pura lembrança do futebol brasileiro. E, claro, depois de muito bate-papo, aquele autógrafo para o repórter e para a cinegrafista Edith Vanina. Mas aí eu perguntei como ele enxergava a sua trajetória. E ele, em seus 86 anos, definiu bem o amor pelo futebol. E, claro, pela profissão que exerceu durante anos. Tenho certeza absoluta que eu ajudei a encaminhá-los muito, muito e muitos alunos para o futuro também, que são próprios advogados, hoje engenheiros, tem muitos alunos nessa situação. Sentimento de dever cumprido? Cumprido. Aí, quem diz, se eu não fosse professor, mesmo assim eu gostaria de ser professor. Tá certo. Nunca vi uma missão tão nobre de preparar o jovem para o intelecto para o futuro da manhã. Bacana, Claudio. São realmente várias histórias e é um livro que vale a pena ler, principalmente quem é amante do futebol. Bem, eu fico por aqui. Volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Espero você.